E aí pessoal do canal, vou estar trazendo uma gameplay aqui com a Ferrari HP Sport Series, beleza? Tentando conseguir aí 25% aí no evento, beleza? Bora lá! Já segue meu canal aí, deixa o like aí se você gostar do conteúdo, beleza? Vou tentar pelo menos aí classe B, pessoal. Bora lá então. Aí, 322 velocidade total. Olha lá, dá pra dar um spin aqui também. Beleza? Bora lá então. Esse vídeo relacionado de asfalto aí também, novo no canal. Tem vídeo todo dia aí no canal pra vocês, beleza? Então bora lá. Beleza, bora começar pessoal. Já deu um segundo aí. Aê! Essa Ferrari aqui é bastante bonita aí. A traseira dela é um pouco feia aí, rochei, beleza? Nossa, bateu no container aí, mano. Abei errando. Mas essa é a primeira corrida minha aí, nessa fase, beleza pessoal? Bora lá então aí, eu consigo, vai? Vou estar jogando uma 5,5,3 aí pessoal. Gostou? Opa, abei errando. Bora lá pessoal. A gente consegue. Eu já tinha ido nessa fase aqui, cara? Já fui? Nossa, acabei rampando o carro aqui. Não curva. Opa, 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 opa. Essa fase tá muito louco, né? Só soca, mano. É boa, hein? E aí, vamos pegar o circuito de devolução aqui. Nossa, mas foi péssimo essa fase aqui. Eu sou bom nessa 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 fase aí. Eu sou bom nessa fase aí. Eu sou bom nessa fase aí. Bora lá então. Comenta aí se você... Em qual número que você chegou? 1,5%? 1,5% também. 1,5% aí. Beleza? É, toda coisa aí é válida. Toda posição, beleza? Não tenha vergonha aí de comentar, beleza? Então bora lá. Se você conseguiu 100% também, igual eu. Na primeira com o meu gameplay aí, pessoal. Não tem problema aí, tá bom? Bora lá então. Ah, eu tô gravando no mobile, pessoal. Aqui tá meio ruim aqui pra... É... Tá meio ruim pra gravar aqui. Por causa da câmera frontal. Beleza? Então eu vou gravar aqui pra vocês. Bora lá então. Beleza? Já dou uma deslizada aqui já. Aí, bora lá. Conseguindo aqui? Não vou bater no container de novo. Boa visão cada vez. Põe outra contenda. Quase tá aqui de novo. Passando, raspando pelos obstáculos aí. Beleza? Não vou rampar essa daqui também. Um conselho aí, não rampa aí se você tiver dúvida. E também... É... Cuidado com os obstáculos, pessoal, hein? Essa daqui não tem a dúvida aí. Não tem a dúvida aí. Opa, tem a dúvida assim. Tem que rampar e... Sei lá, dar drift no ar, né, pessoal? Igual no Airborne aí, né, cara? No, a faixa aqui. 1,8, beleza? Tem que ficar no ar, beleza? Beleza? Acho que dá pra dar drift no ar, que será? Ah, dá, meu... Tem que ficar no ar, né? Não, tá lindo. Dá pra driftar no ar, né? Não tem que ficar ali. Opa, já deu uma acesada aqui o carro. Não tem que ficar ali. Beleza? Foi, não tá conseguindo nenhum tempo melhor, viu, ó. Beleza, beleza? Conseguimos um efeito, pessoal. Um novo recorde aí. Sete segundos de diferença. Aí, posição 325 mil aí, beleza? 325 mil. Bora pra terceira gameplay aí. Ainda tô no top 100, pessoal. Mas não vou errar da outra vez também. E na rampa. Acho que eu vou ter que conseguir um minuto, pelo menos, pessoal. Vamos ver se eu consigo. Bora lá, velocidade máxima, pessoal. Bora lá, pessoal. Vamos, vamos. Vamos que vamos, pessoal. E falando sobre o meu celular, é o Moto G54. Se projeita, pessoal. Um celular extremamente bom aí. Recomendo demais. Se vocês comprarem aí da Motorola. Também é um desprocessador da Imenstri. Muito bom. Aí. Eu tô comendo demais, né, do coração. Beleza? Eu já cortei a camisa aí, pessoal. Já deu muito bom. Já deu muito bom demais, né? Vamos botar no banco aqui. Opa, opa. Beleza? Não, não tem, pessoal. Já vou tá economizando um baita tempo já. Eu tenho que manter a estabilidade aqui do meu veículo. Beleza. Bora lá, então. Vamos, 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 vamos. Vamos no outro, pessoal. Vamos no outro. 15 segundos. Vamos quase lá, vamos quase lá. Beleza, beleza, beleza. Então, a gente consegue, pessoal. Bora, bora. Beleza, conseguimos, pessoal. Em um minuto. Na terceira aí. 178 mil aí. Acho que já estamos no top 50, pessoal. Se eu não me engano. Beleza, eu desbloqueei aqui. Top 50, pessoal. Beleza, desbloqueei o maior... É uma carta aqui da BRBXR. Como prometido pra vocês, eu vou conseguir um tempo aí maior. Beleza, pessoal? Aí, nosso top 25 aí. Vou conseguir menos de um minuto. Será que é possível, pessoal? Vamos tentar aí. Vou tentar jogar cinco vezes aí com vocês. Até eu conseguir top 25 aí, pessoal. Pelo menos aí. E já comenta sua posição aqui também, que você conseguiu nesse evento. Beleza? Já está ajudando demais aí no gachamento. Também do vídeo. Beleza? Vou estar dando aquela acelerada já. Aquela acelerada busca já, mano. Beleza, beleza, beleza. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou estar dando aquela acelerada. Beleza? Nossa, está contopiando demais aqui, mano. Você é doido. Ai, mano. Mano. Quase. Caramba, mano. E daqui a pouco eu tenho que resetar, mano. Calou que eu tenho que fazer certo, mano. De chegar em uns 58 segundos, mano. Se a gente tiver até a quantidade de peso, mesmo. Nossa, tem economizado uns 5 segundos, mais ou menos. É isso mesmo, pessoal. Mas aqui eu vou, bora pra... É... Quinta gameplay aí. A última do canal. Beleza? Bora lá, então. Lembrando que nenhum desses... Nenhum desses... É... Essas partidas que eu fiz. Eu gastei tickets, pessoal. É zero tickets que você tem que gastar, beleza? Então, bora lá. Vamos... Vamos que nem o teste, pessoal. Rapidão. RD. Rapidão. E V de velocidade, hein. Velocidade máxima, pessoal. Bora, 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 bora. Eu queria ver o que eu tenho uma frente. Será que eu tomo a rampa. Beleza? Beleza. Tô a rampa aqui, beleza. Bora lá, bora lá. A gente consegue, pessoal. Tô a rampa aqui. Bora, 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 bora. Aí, 42 segundos, pessoal. Bora, 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 bora. Boa, boa. Beleza? Quase, quase. 58, beleza. Conseguimos atingir a meta, pessoal, de 58 segundos. 57 mil, pessoal. Chegamos no top 25, beleza? Acho que até mais ou menos é esse mesmo. Chegamos no top 25, pessoal. Como tudo adentro aí pra vocês. Beleza? Vou tá encerrando aqui pra vocês, hein. Espero que tenham gostado aí. E falou, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.